Tem essa forma simples e fácil de ser aplicado, que é o método da abundância. Dentro do método tem os pilares, os pilares que não é só agrofloresta. Agrofloresta, a gente entendeu aqui que agrofloresta é o consórcio entre plantas florestais com culturas agrícolas ou animal, certo? Então, nós temos outros pilares, como agricultura sintrópica, que a gente visa trabalhar do simples para o complexo. Então, tem agrofloresta que não trabalha com os princípios de complexificação da vida. Então, por exemplo, quando você não faz o manejo de forma adequada, você vai estar trazendo condições de declínio do seu sistema. Agora, quando você sabe, por exemplo, fazer o manejo, sabe fazer a aplicação dos preparados no momento certo, fazer o manejo de acordo com os ritmos astronômicos, aí você vai estar potencializando ainda mais a sua agrofloresta. Então, tem os pilares e tem o método, tem o passo a passo para isso, que o passo a passo está dentro do CIMA, que é o custo intensivo do método da agricultura e abundância. Temos a agricultura biodinâmica também como um dos pilares do método da agricultura e abundância, trazendo aí condições de equilíbrio, de uma visão mais holística para dentro da nossa produção, para a gente poder entender como que o organismo agrícola e como os diferentes fatores da produção, das culturas, da variedade do solo, dos animais, do mercado, interagem para poder a gente ter um equilíbrio e ser realmente sustentável. E com isso a gente vem para os ritmos astronômicos, que com os ritmos astronômicos nós vamos estar trazendo uma potencialização maior para a nossa agrofloresta. Por que isso? Porque nós vamos estar trazendo os impulsos que vêm do céu. Então, com esses processos, com esses pilares, você consegue produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área na sua agrofloresta.